Um mutirão está sendo realizado aqui em Uberlândia para atender gratuitamente pessoas trans da região que queiram mudar de nome ou gênero nos documentos. A iniciativa pretende atender as pessoas que não têm condições de arcar com os custos desse procedimento. É no Fórum de Uberlândia, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, que está acontecendo o segundo mutirão, para atender pessoas trans que desejam mudar nome ou gênero nos documentos. Com o mutirão, a gente busca garantir esse direito tão fundamental a essas pessoas, muitas vezes tão excluídas de nossa comunidade, de nossa sociedade, o direito ao nome. É um direito básico. E por causa da ausência do nome correto, do nome com o qual elas se identificam, ou eles se identificam na sociedade, eles passam por diversos constrangimentos, eles sofrem discriminação, dificuldade de conseguir um emprego formal e acaba que são sendo lesados em direitos fundamentais de cidadania. E é com isso, com esse mutirão, a gente busca garantir esses direitos e promover essa inclusão social. E nós vimos que com o mutirão que completou um ano agora, o mutirão realizado no ano passado, esses objetivos têm sido alcançados. Nós tivemos relatos de muitas participantes, muitos participantes que conseguiram seu emprego, que formalizaram sua carteira de trabalho, que entraram na escola ou universidade sem maiores constrangimentos. E isso é muito bom para nós e por isso a gente buscou novamente a parceria com o SEJUSC, com a ICASO, com o Ministério Público do Trabalho, para dar continuidade e não permitir que cesse aí essa busca pela inclusão social e cidadania da população trans aqui de Uberlândia. Há cinco anos, já é possível realizar alterações de nome ou gênero, indo diretamente a algum cartório de registro civil. Mas o procedimento custa aproximadamente R$ 800. Aqui é de graça, fora o atendimento, que é diferenciado. O principal diferencial do atendimento aqui no SEJUSC é justamente o atendimento humanizado. As pessoas encontram em muitos lugares olhares curiosos, olhares maldosos, comentários jocosos. Então a gente busca afastar toda essa dinâmica que se espera do poder público de dentro do ambiente jurisdicional, para que elas se sintam acolhidas, se sintam em um ambiente confortável. E além disso, a questão do custo também. Como a gente conta com a parceria da Defensoria Pública e do Ministério Público do Trabalho, e também do Grupo Somos, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, eles conseguem auxiliar na extração das certidões que são necessárias para esse procedimento, sem custo. Uberlândia é a cidade de Minas Gerais que mais realizou a mudança de nome ou gênero em documentos desde 2018, quando cartórios de todo o país passaram a ser permitidos de realizarem o procedimento. Nesses cinco anos, foram aproximadamente 200 alterações. 70 foram realizadas na primeira edição do mutirão aqui do Sejusk no ano passado. E foi nesse primeiro mutirão no ano passado que a Deise mudou nome e gênero nos documentos. Está fazendo tanta diferença na vida dela, que esse ano ela incentivou a Maria Chiara a vir também fazer a mudança. Fica essa questão de alívio, aquela coisa assim, nossa, posso ficar tranquila aqui, não vai ter mais aquele olharzinho de lado, né? Pelo nome, né? Agora já está tudo certinho. Foi tão transformador na sua vida que você fez questão de trazer a amiga. Trazer a minha amiga de 16 anos, já para ajeitar o dela também. Como é que foi? Foi tudo bom, foi maravilhoso. É constrangedor para a gente, que se sente como uma mulher e tem esse detalhe, né? Que é o nosso nome. Então vai ser muito mais fácil para a gente. Tá aí, para você que está acompanhando o Balão Geral, acho que essa é uma iniciativa extremamente importante, porque essas pessoas sempre buscam isso, né? Buscam essa alteração. E muitas vezes a falta de recursos prejudica. Então olha aí que iniciativa importante. Você que quer mais informações, você que tem interesse, pode entrar até em contato com a gente mesmo. Nós temos todas as informações, tá? 997-98-9900. Lembrando que os interessados também podem procurar a Defensoria Pública, que fica evidentemente na Avenida Fernando Vilela, número 1313, no bairro Martins. Ou o Sejusque, que fica no sexto andar do Fórum aqui de Uberlândia, que está na Rondão Pacheco, número 61130, ali no bairro Tibério. Aquele prédio bonito ali, viu? O Fórum aqui da cidade de Uberlândia. Entendeu? Mas olha, procure. É um direito seu. Garanta esse direito. E essa é uma iniciativa louvável.